O artes, o artes, o artes, o artes, etc, responde exatamente à transformação daquilo que é o livro e do que é a realidade. Eu acho que essas são dimensões distintas. No mercado dos livros, como é que está a área preliminária? Passa a sair bem? Eu acho que sim, acho que sim. Acho que é uma tendência dos últimos anos. Que não existia, ou não vinha a dimensão que tem a vida de Faganhar. Eu diria que, de alguma forma, a vizinha está no mundo há uns anos, é esta passada. E, portanto, os livros, a consequência disto, também resulta igualmente da importância dos livros de culinária.